Você conhece o maior motor do mundo? Ele foi apresentado no Japão, em 2006, com a finalidade de mover um navio. Um navio de transporte, transporte de containers mesmo. O modelo do motor 14RT Flex 96C, da fabricante Quartzilla Souser, qualquer coisa dá um Google aí. Um motor pessoal que não tem grandeza somente no nome. Ele mede 13,5 metros de altura e 27 metros de comprimento, pesando inacreditáveis 2.300 toneladas. Esse motor é apenas o maior e mais potente motor diesel do mundo, tanto em tamanho como em capacidade volumétrica, gerando 109 mil cavalos de força e 7 milhões de quilo de torque, tendo 14 cilindros em linha com capacidade de mais de 25 mil litros. Você sabia disso? E deixa aqui nos comentários se dá pra colocar esse motor em algum projetinho aí em casa. Obrigado. Obrigado.